O que é a fisiologia no Ayurveda? Um pouco sobre a fisiologia no Ayurveda, como a gente entende a nutrição. A gente teve esse período nos Estados Unidos e sempre o Vasan Klaza ia me começar os cursos, não sempre, mas com uma grande frequência, citando a forma como esse conhecimento é transmitido. A cultura do Ayurveda não é transmitida em uma forma de textbook, no sentido de que você tem. Ele é transmitido em uma forma de verso. Esse daqui. Aharastya viharastya Yatsya dosha guneyi samaha Dhatu birvigunas tchapi Shrota samsa pradushaka Aí normalmente isso é repetido cinco vezes, que é a forma como eu a gente memoreço. Aharastya viharastya Yatsya dosha guneyi samaha Dhatu birvigunas tchapi Shrota samsa pradushaka Aharastya viharastya Sempre que você precisa lembrar vem na sua cabeça. Aharastya viharastya Yatsya dosha guneyi samaha Dhatu birvigunas tchapi Dhatu birvigunas tchapi Shrota samsa pradushaka Aharastya Isso é muito mais fácil do que a gente ficar gravando textos e mensagem. Tem muito conhecimento aí. Aharastya viharastya Tem mais nessa tradução. Yatsya dosha guneyi samaha Dhatu birvigunas tchapi Shrota samsa pradushaka Shrota samsa pradushaka Shrota samsa pradushaka A gente tem uma forma de pensar um pouco diferente da forma oriental de pensar. A forma japonesa de pensar é muito diferente da nossa forma de pensar. A forma do sânscrito de pensar é muito diferente da nossa forma de pensar. A primeira coisa que vem é a que quer marcar. No sânscrito não tem muita vírgula e nem ponto. É só frase. Então a forma de você trazer importância para alguma coisa que você quer falar É botar isso no início da frase. Então eventualmente se eu quisesse botar Shrota samsa no início da frase Isso significaria que eu queria chamar muita atenção para ele. Mas o que esse verso está chamando a atenção é que Alimentação e o estilo de vida As qualidades das coisas que estão presentes na alimentação e no estilo de vida São aquilo que mais impactam na qualidade de tecidos, sistemas estruturais fisiológicos E girotam-se O funcionamento fisiológico desses sistemas Ele é perturbado a partir da alimentação e da rotina Então, dentro da perspectiva da cultura do Ayurveda Semelhante aumenta semelhante Dissemelhante diminui a outra característica Então se você está com uma pessoa que tem muito atributo de leveza Se você fizer coisas que são mais leves Isso vai aumentar o atributo de leveza na pessoa Isso parece em um certo sentido óbvio Mas não necessariamente é assim Por exemplo, na homeopatia isso não é assim No Ayurveda Quando você pega um semelhante E põe ele numa situação Onde aquela característica já está muito presente A gente fala que agrava Vata, pita, capa, essas coisas, etc E a gente fala assim Ah, se você está muito com o teu pita agravado Porque você está com muito calor Você precisa botar mais o frio Isso meio que passa o batido Como se, ah, tudo bem, é assim Mas isso não necessariamente é assim Isso tem um porquê de ser colocado dessa forma Pradúshaka É aquilo que perturba Então quando você tem Qualidades semelhantes Isso é super importante, presta atenção Quando você tem qualidades semelhantes ao do tecido E você aumenta essas qualidades do tecido Isso aumenta o tecido Quando você tem qualidades dissemelhantes do tecido ou dos rutas E você põe essas qualidades dissemelhantes no sistema Isso diminui aquele princípio Então, por exemplo Suponha que você tem muito tecido adiposo O tecido adiposo tem determinadas características Se você come batata frita E ela tem 50 calorias E ela tem as mesmas características do tecido adiposo Essas 50 gramas de batata frita para o Ayurveda Vão ser muito diferentes de você comer 50 gramas de alface Que tem características completamente dissemelhantes do tecido adiposo Então, na perspectiva da nutrição do Ayurveda A gente olha a Gunas E a gente vai falar sobre isso aqui agora A gente olha assim O que é o tecido plasmático? Eu vou definir isso tudo com calma depois Mas a ideia é assim Se o tecido plasmático é A, B, C e D E você pega uma comida e come A, B, C e D Ou seja, ela é líquida, ela é pouco viscosa Vou explicar isso depois Se você come isso Isso vai atuar onde? No teu tecido plasmático Se você pega uma coisa que tem características do teu tecido ósseo Aí pode ser o que a gente chama de cálcio, não sei o que, etc e tal Mas é o que? Duro, estável, relativamente áspero, etc e tal E você come aquilo Para o teu corpo aquilo vai virar osso Então não é só uma questão do que você está comendo Em termos de proteínas, carboidratos, enzimas, vitaminas Essa visão moderna do funcionamento fisiológico Na perspectiva do Ayurveda são coisas que você consegue encostar E a gente vai ver 10 polaridades Que são a base analítica do Ayurveda para a fisiologia Certo? Aí você vai falar Ah, mas o que esse mineral não sei o que é? O que isso daqui é? A gente vai perguntar Na natureza isso é como? Olha lá Se é cálcio, vamos pegar uma concha A gente pega aqui Uma concha Suponem que isso daqui é de cálcio Ela tem uma brincadinha divertida, ela faz barulho Ela tem uma característica oca Certo? Ela é áspera Ela é dura Ela é irregular Todas essas características são características do osso humano Então, para o Ayurveda Se você ingerir isso daqui Pelas características, pelos gunas que ele tem Ele vai atuar sobre o teu tecido ósseo Ok? Se você pega o Gui Que tem todas as características do tecido reprodutivo Os gunas Que essas palavras vocês já podem aprender hoje Assim, gunas São características importantes Só que os tecidos ainda estão dentro de determinadas Conjunto de características que a gente vai ver bem delineado O plasma, o tecido adiposo e o tecido reprodutivo A gente tem características parecidas Mas não são exatamente iguais O tecido sanguíneo e o tecido muscular E o tecido nervoso, em certo sentido Também O tecido plasmático O tecido ósseo e o tecido medular Em um certo sentido também O tecido plasmático é semelhante a todo mundo Porque ele é a base de tudo Mas depois Eu estou botando um pouco de informação assim Para quando a gente tiver que ficar perdido Seja agora E depois quando a gente tiver que entender alguma coisa A gente já está queimando a ficha do ficar perdido Ok? Então É só para entender que o Ayurveda Ele olha a fisiologia humana De uma maneira palpável De uma maneira perceptível A gente não precisa necessariamente de um microscópio Ainda que a gente possa usar um microscópio Para entender ele Tá? Então Eu trouxe esse especificamente aqui Para trazer essa característica Que a gente normalmente quando está estudando Ayurveda No início A gente escuta muito de Vato Pitcaf Certo? Mas para falar de nutrição e fisiologia no Ayurveda A gente precisa falar de duas palavras Omedatus Dato Que normalmente é traduzido como tecido Mas eu gostaria de colocar isso como estruturas fisiológicas E Estruturas fisiológicas Estruturas fisiológicas e sistemas fisiológicos atuam de uma maneira muito interligada De alguma forma Um depende do outro para existir E um funciona a partir do outro A estrutura A estrutura A estrutura sustenta a ação E a ação Reproduz a estrutura Certo? A gente vai Colocar esse conceito de uma forma mais clara daqui a pouco Mas isso daqui é para a gente Começar a entender o que que é a perspectiva do Ayurveda de nutrição e fisiologia Certo? Até aqui Bom Então É A gente vai falar sobre o que que no Ayurveda Vocês tem aqui essa postila Que Fala Tem várias coisinhas aqui dentro interessantes A do Passa do lado a gente não chegou a botar o desenho aqui não, né? Bom É Aqui a gente vai usar bem na parte da tarde Onde a gente está com Todas as coisas que a gente vai escrever mais no quadro, etc. e tal Vai estar descrito aqui já Fácil de ver, tá? Na capa tem uma das imagens mais clássicas Quando você abre alguma coisa de livro de fisiologia Depois na hora do almoço eu vou trazer um monte aí para vocês ficarem se divertindo Em termos de desenho do que que é a percepção de fisiologia na cultura do Ayurveda Na nossa medicina A palavra tecidos vem muito da ideia do pano É Esse pano daqui É diferente desse pano daqui Como é que você sabe disso? Porque o material é diferente Porque o trançado é diferente Certo? Então na perspectiva da cultura ocidental Da nossa medicina O que que é um tecido? É aquilo que tem uma estrutura celular parecida E você tem um grau de similaridade no conjunto delas A gente vai ver que, por exemplo O Ayurveda não distingue o plasma Do tecido adipuso E do tecido ósseo E do tecido nervoso Na nossa cultura isso tudo está meio que misturado Eu não estou entrando aqui muito na especificidade Porque aqui tem pouca gente que estudou medicina de uma maneira mais aprofundada Mas é só para dizer que Essa classificação do Ayurveda É uma classificação nem um pouco trivial Para a nossa percepção Porque dato Que é uma coisa que eu defini daqui a pouco Está relacionado à capacidade de sustentação e nutrição Mas eu sempre gosto de mandar um pouco a informação para a frente Para ela ir já sendo recebida Para quando voltar Aquilo dali já está um pouco assentado Ok? Datos é odias? Datos? Não Datos é aquilo que sustenta E É Nutri Odias tem uma função Que também é importante Que é protege Odias dentro do Ayurveda É como se fosse o nosso sistema imunológico Imunológico Junto do nosso sistema de bem-estar É um conceito que Na perspectiva da nossa medicina Essas coisas estão meio separadas Os linfócitos estão radicalmente distantes da serotonina Na perspectiva do Ayurveda Essas coisas fazem parte de um sistema de funcionamento íntegro Ok? Bom Aí Veja bem Olha só Esse curso que a gente está dando no final de semana hoje Daria para a gente fazer seis meses Ou dois anos Fácil Certo? Não estou com a pretensão aqui Que a gente consiga cobrir toda essa informação Qual é a minha pretensão aqui? Quando vocês eventualmente quiserem estudar isso num livro Os pregos estarem na parede Quais são os quadros que vão entrar ali? Esse é livro A, B, C ou D? Relativamente tranquilo se você tem um bom prego na parede, certo? Então Quando eu comecei a estudar Datos e Esrotas Como todo eu Vê, né? Uma grande bagunça Um monte de informação Você pega aquele livro e acha fantástico Aí você fica assim Dando voltas e meio tonto De um mundo que é completamente diferente do nosso Então Mas se a gente colocar alguns pregos bons nas paredes aqui Ou seja Explicar bem qual é a noção de dados Explicar bem a noção do que gerou Explicar bem a noção do que é isso e aquilo Depois se vocês pegarem o livro Vocês já vão Ah, mas agora pelo menos já tem o caminho das pedras E aí você vai conseguindo seguir isso de uma maneira mais adequada Tá bom? Muito bem Então a primeira coisa que vocês vão escutar Quando vocês estiverem escutando sobre nutrição na Ayurveda É que existe três perspectivas fundamentais Em relação ao processo de nutrição na Ayurveda Estou evitando hoje deliberadamente Ficar muito no Sanskritês Porque eu preciso dos seus neurônios Para a parte do em português Então É A primeira Está relacionada à ideia de conversão geral É Total incompreensível Tiago Cuidado com o tamanho da letra Essas duas linhas ali de baixo Está incompreensível Tá É porque o Não, mas o tamanho Tá bom Mas é porque o O pilão que estava te ver se procura Agora as letras vão ficar Mas eu vou aumentar a letra A ideia é o seguinte Tem coisa que entra no teu corpo como água, ou como grau de bico, com o almoço de hoje, ou como kitchari, qualquer coisa que seja. E sai, eventualmente, como xixi, cocô, respiração, etc. Como é que isso acontece? Alguém tem alguma sugestão? Sim, essa é uma questão interessante, não parece ser uma questão interessante? Como é que entra A e sai B? Então, uma das perspectivas de como funciona o nosso sistema metabólico é a seguinte. Alguém aqui, já foi na Índia? Na Índia é muito comum fazer lingui da forma antiga, que é assim. Você pega o leite, aí você ferve o leite, tira a nata, separa, vai essa nata juntando durante sete dias, e depois você pega esse baldão de nata, põe para ferver no leite. E esse leite você ferve, e ele está super natado. E aí quando você ferve, você começa a pegar um negócio que fica girando o leite assim para frente e para trás. Isso bate o leite e separa uma parte densa e uma parte rala. A parte rala vira uma coisa, a parte densa vira outra coisa. Depois que esse processo acontecer, não pode mais ser rejuntado. Existem processos químicos que não são reversíveis. Então, nessa ideia da conversão total, é o seguinte. Quando a comida entra no teu estômago e, eventualmente, ela é bem digerida, você não vai encontrar o milho no final do caminho, no vaso. Certo? E você não vai conseguir reverter esse processo. Certo? Então, esse é o primeiro aspecto de que, assim, quando você está fazendo a digestão, A vira B, B vira C, C vira D, e D não vai virar A de novo. Ok? É impossível. É um caminho de mão única. Certo? Então, essa é a primeira, no geral, que aparece das formas de metabolismo no nosso corpo. Porém, tem mais duas. A segunda é do sistema hidráulico. E a gente, quando estiver conversando mais para frente sobre os dados, a gente vai ver o que significa isso. No dia de alimentação, algum curso eu já falei sobre isso. Na perspectiva do Ayurveda, existem sete sistemas fisiológicos importantes. Que aí, nessa figura, está aparecendo como Rasa, Racta, Mansa, Meda, Asti, Madhya, Madhya e Shuka. Só que aqui eu vou fazer ela de uma maneira mais proporcional. Esse daqui é o Horaça. Que eu depois vou falar o que é plasma, etc. Fica tranquilo, tá? Mas ele é basicamente um grande oceano. E aí, depois, os outros, eles vão diminuindo de tamanho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? A ideia do Ayurveda é o seguinte. Do um oceano de plasma, é formado, a partir de uma determinada quantidade, um excedente que é transformado nisso daqui. Uma partinha instável. Depois eu vou explicar isso com calma, tá? Lembra que a ideia é só, assim, pregar, marcar os pontos na parede. A gente ainda não começou a bater. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a oracta. E uma parte instável disso daqui vai ser transformado em plasma sanguíneo muscular mansa. Aí vocês têm aí na figura, basicamente é plasmático sanguíneo muscular adiposo, ósseo medular nervoso reprodutivo. E aí, ó, depois disso tem uma coisa que é uma estrelinha, que é o deus. Que não é exatamente um tecido, mas também é. Ok? Então, esse segundo sistema, a ideia é o seguinte. Tal qual um sistema de irrigação, quando ele enche uma parte, uma outra vaza pelo ladrão, esse sistema hidráulico, ele funciona dessa seguinte maneira. Ele vai convertendo, e uma parte dessa conversão depois vira outra alguém. Mas não vira tudo, que é no início, por exemplo. Isso daqui a gente não está falando mais no estômago. A gente está falando isso em um outro nível. Ok? Então, nesse sistema, o que acontece é que uma parte continua, outra parte é transformada. E depois eu vou explicar isso com calma. Ok? Isso é mais no nível dessas estruturas fisiológicas que o Ayurveda chama de datos. Certo? Essas coisas estão tudo acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo. Mas elas são princípios diferentes. O que a gente faz de digestão no nosso tubo gástrico é muito diferente do que a gente faz de digestão no nível celular, no nível dos tecidos. Ok? Então, essa é a segunda forma de nutrição no Ayurveda. A gente está relacionado a uma parte que fica e uma parte que vai. Antes não. Antes era tudo vai e nada fica. Ficou nítida essa diferença? Ok? Agora, um terceiro aspecto que é o da seletividade. Que também tem um aspecto muito importante quando, por exemplo, você quer fazer uma orientação alimentar de um esportista. Quando você quer fazer uma orientação alimentar de uma pessoa que está se preparando para um doutorado. Quando você está querendo fazer uma orientação alimentar para uma pessoa que está com osteoforose. Quando você está querendo fazer uma orientação alimentar para uma pessoa que está com o teu sistema endócrino, assim, ou assado, etc. A ideia da seletividade é descrito classicamente no Ayurveda como um passarinho que tem o seu bico e ele mora numa árvore. E ele fica na árvore o tempo que ele precisa. E depois ele vai no campo e pega a comida que ele precisa e ele volta para a árvore. Ok? A ideia, nesse caso, é de que as nós... Muita atenção nesse ponto. É que o nosso sistema fisiológico tem uma inteligência enorme em conseguir escolher o que ele quer se apropriar e o que ele não quer se apropriar. Isso é uma informação, assim, extremamente importante na perspectiva do Ayurveda. Por dois motivos. Um, porque isso existe. E dois, porque quando o nosso sistema fica intoxicado, essa seletividade atua contra a nossa saúde. Então, é aquela hora que a gente começa a desejar tudo errado, que faz muito mal para a gente. Então, essa seletividade atua no nível celular. A célula está falando, estou precisando mais desse princípio. A, B, C, D ou E. E aí, a nossa... E nesse caso seria assim, estou precisando mais do atributo leve. Estou precisando mais do atributo viscoso. Estou precisando mais de um dos 20 atributos que a gente vai conversar aqui agora. E aí, quando o nosso sistema fisiológico está funcionando saudavelmente, naturalmente, ele fala o seguinte, a célula fala, preciso de leve, nossa mente escuta, preciso de leve. Quando entra a nossa célula e a nossa mente tem uma camada de material mal digerido, de ama, de toxina, a nossa célula fala, preciso de leve, aquilo passa por uma camada de burrice institucionalizada, e a nossa mente escuta, preciso de pesado. E a nossa célula realmente precisa de leve. Só que quando a gente come de pesado, a célula já está pesada. E aí você escuta, preciso de pesado. E você vai e come pesado, a célula entra numa performance metabólica bizonha. Ok? A célula é a célula, a célula é a célula, 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 a